Gente, azar um grupo baixo brasileiro de AK chega finalmente a seu filho. Vamos lá prosseguir. Prosseguir. Espera na batalha final. Ah, é a primeira pessoa, né? Ah, é estranhei porque não pegou uma cor de carregamento do outro. Um... ...eito... ...seven, seis, cinco, quatro... ...three... ...two... ...one! ...e agora? E agora? Vamos lá. ... ... ... Por que você não deixou o Batman? Eu? Foi o seu plano, seu covê-lão! Eu estou enviando você para o ventriloquista onde você adorou! Você tinha que espalhar tudo, não é? Bateando o Bane, feedando o Scarecrow para o Croc, Slappando com o Harley, meu hobby, por exemplo! E arruinando todas as minhas velhas plantas de Venom! É over, Joker. Over?! Por que, meu querido, delusional Dark Knight, ainda não começou! Não! Não há um... Falei! 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 O que é isso? Get him on the ground! Stop out of space! Get him on the ground! Stop out of space! Get him on the ground! The battery is low, guys! You deserve the rights! Your old pal! Commissioners! Say! He looks all run down! Let's pep him up! Nooo! Nooo! Batman! Get away! Here we go! We're gonna have some fun now, kiddies! You're trying to resist the change! That's not fair! Come on, get in! Oof! 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 So... You wanna play hardball bats? To ya? Your call! Fickle, fickle! Oof! Oof! You're ruining my big night! Months of learning down the crapper! I just wanted to bring down your grim facade and for once! Let you see the world as I see it! Giggling in a corner and bleeding! But you've denied me even that! I have nothing to live for! Oof! 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 Arkham Asylum remains under lockdown! It's staff at the mercy of the rampaging inmates! Just ten minutes ago, we received this taped message! Greetings, Gotham! Show guy here! Arkham is mine! So now unleash madness and doled onto the streets of Gotham! But first, direct your eyes to the rooftops! And witness the final destruction of your dear dark night! We've been circling the tower since this... Wait! There! Joker is making his move! Showtime, Batman! Let's give the roots something to talk about! Ha! Two freaks in a fight to the death! He he he! And for one night only! Please welcome our special death referee! Come on! Change! Get crazy! It's the only way to beat me! You know you want to! Never! Você bastou o Antidote de você mesmo? Agora isso é divertido! Esmeralda! Mas você ainda desculpa meu divertido. E para isso, eu vou pintar Arkham com seu sangue. Vamos se preparar para o Tango! Você quer me? Não me faça. Desculpe-me, Bats. In você vem, galera. Eu tenho que soltar ele para você. O que é isso? 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 Aparei-se! Batman has left the building! This is stupid! I can take it! I can take anything you throw at me, Bats! You can't beat me! I'm actually going to win! Ready for the next round? Always! What?! I'll never let you win! Never! No! No! Thank God! I was so worried! I'm fine, Barbara. The GCPD finally has control of the asylum. Doctors are treating the injured, but it looks like it'll take some time. All super criminals are back in custody. Quite a mess in there. And the Venom enhanced inmates are returning to normal. Though for some, the process can be quite painful. No! Dad, how are you doing? I'll survive. See you tonight, Barbara. Shame about your car. Can I give you a ride? Thanks, Jim. But I have one on the way. Get some rest. You deserve it. The second National Bank was just run by Harvey Dent, a.k.a. 2. Stay safe, Jim. Two officers down. The suspect is green and at the front. No! Acabou, guys! Be well! Really super good game, guys! Thank you for watching. I hope you comment, you enjoyed it. E até o próximo jogo Se você estiver dando uma olhada no meu canal Ou até o próximo vídeo de base Marcando Marcando Asilo Aqui estão em 3 da Arquena Pois é gente, muito obrigado Até lá gente Transcrição e Legendas Pedro Negri